A excelência é o primeiro da Amistadão. Também temos o primeiro do Alcate, que é a Ligar, a Jardim do Salvador e o Deus do Rio de Janeiro. Então, aqui é o outro, já vamos aqui em uma cidade, o seu solo do IP. É a Ligar e a Ligar e o Jardim do Salvador e o Rio de Janeiro. A gente se vê o primeiro do IP. E o grande da Ligar e o Jardim do Salvador, o seu solo do Caralho, o primeiro do mundo, o partido do Senhor do Amistadão. Obrigado. 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 Obrigado.